Check it out Ah ah, ah ah, selve rapaziada, Lino MC, Kings, é nóis vamo pra cima Yo yo, yo yo, yo yo, pois Eu sempre lutei com amor, na vida eu lidei com dor Pois eu sou o lutador e tô dentro do ring Eu percebi que eu vivia numa vida de reis Até perceber que eu tava na Kings É complicado meu mano, ultimamente eu ando meio gripado Eu tô gelado, por isso que eu tô com gripe E os malucos pelejam toda essa inveja Será que é das rimas, do hype ou do meu dripe? Eu não sei, por isso eu não me atrapalho Eu faço verso que é bom, por isso que eu não sou basfalho E percebi que a rima é o melhor lugar Enquanto a Kings é o melhor lugar de trabalho E agora eu vou entregar no verso Pois eu sempre ando aqui disperso E as roupas são um belo adereço Se você quiser mudar o seu próprio universo Eu tô na Kings e sei que no ring ajuda Porque a gente segue e eu trabalho na linha Vestido Kings me sinto bem Afinal como não me sentiria se eles vestem uma rainha E eu não ligo porque eles não se metem Sei que comigo eles nunca competem Já que tão olhando pra minhas vestes Mas se fosse esperto vestiria quem me veste É, por isso que eu falo eu não noto Sei que depois eu vou tirar um assoto Mas o estúdio já tá pronto Aproveita MariaZN15 o cupom de desconto É que nem tudo é só sobre mandar uma zima Por isso eu gosto de tá sempre elevando a autoestima Gosto de colar com os panos da hora Pra eles olhar e falar Se liga na picota dessa neguinha Hoje nós tá trajada de esporte Pra poder ir lá amassar ovo na norte Porque nós sabe bem como é e é sem corte E a loja Kings que deixa a Ravena forte Sou básico meu, tá ligado? Vem a Lilica mandando improvisado É, e eu vou mudar meu improvisado Meu tripe é igual minhas rimas Com certeza nada básico O estilo é clássico Faço classiqueira Por isso que eles falam Essa daí sobe ladeira Ó, não fecha com meu bonde Eu tô portando Kings Minha rima pesadona igual do Kong Pega sua visão, não dá o bote E sou daqui, né? Gravadora Mas se fosse, ia ser sem corte Sem plaquê, sem onça Mas mesmo assim, na estila nós tira onda Por isso que a rima não é sempre piquenique A Maria já diz E usa o cupom U, meu é Lili mais 15 Ai, ai Chutação, chutação, chutação É assim, pegou meu tripe Não dá básico